salve salve galerinha que curte meu canal tudo bem com vocês aqui é o Black trazendo mais um vídeo é o seguinte uma coisa que eu acho que quase ninguém reparou né mano todo mundo tá se ligando aí nas promoções da E3 do Xbox One mas cara também tem as promoções do Xbox 360 e tem muitas muitas coisas retrocompatíveis que funcionam no seu Xbox One então eu separei aqui 10 destaques que eu achei dessas promoções mas tem outras coisas que também vale muito a pena eu só separei 10 aqui para não fazer um vídeo longo apenas mais que seja mesmo um aviso para que vocês prestarem atenção também tem muita coisa baratinha aí de R$10, R$14, R$22 muita coisa bacana mesmo eu separei 10 coisas aqui 10 destaques nem tudo é retrocompatível mas algumas coisas são retrocompatíveis e tem muita coisa retrocompatível também que vai funcionar no seu Xbox One então vamos à lista aqui eu vou deixar a lista completa na descrição para você olhar beleza eu vou citar aqui os 10 que eu achei bacana aqui dessa promoção ó o Alan Wake American Knickmade esse joguinho está R$5 ele é retrocompatível funciona no Xbox One também Alice Madness Returns as primeiras promoções desse jogo foi chegando a R$29 agora chegou a R$14,75 um preço bem bacana um joguinho muito foda velho muito gostosinho de jogar recomendo para vocês Alice Madness Returns e o outro é o Castlevania Love of Shadow Mirrors of Fate HD esse joguinho geralmente ele até entrava em promoção e era difícil comprar esse jogo pela LiveBR agora ele está na LiveBR é fácil de comprar e pelo valor muito bacana R$6,00 então eu recomendo para vocês e principalmente para quem é fã de Castlevania cara então um preço bem bacana R$6,00 mano pô até acho que até eu vou pegar Castlevania Love of Shadow 2 esse já não é retrocompatível também mas cara esse jogo é uma obra de arte velho infelizmente ele não tem para Xbox One e nem PS4 esse jogo foi só lançado para Xbox 360 cara eu espero muito e tem muitas pessoas que esperam também esse jogo na retrocompatibilidade que é o Castlevania Love of Shadow 2 ele está custando R$24,00 R$25,80 mas caso você já queira pegar na esperança que um dia ele entre na retro ou você queira pegar e jogar no seu Xbox One cara ele é um Hackslash top, foda bate de frente com Deus da Guerra do mesmo nível cara para quem não tem Deus da Guerra eu acho que no Xbox 360 e no Xbox One eu acho que o que você pode jogar assim de bacana de Hackslash bacana seria aí Castlevania Dantes Inferno também é um jogo bacana é um Hackslash bacana também o próximo que eu recomendo para vocês que é o Limbo um joguinho bacaninho também está no precinho bacaninho também R$9,50 dá para fazer um Game Ascore bom o problema é que no 360 ele é arcade então ele só dá se eu não me engano R$400 de Game Ascore mas é um joguinho muito legalzinho cara recomendo para vocês também tive um problema aqui na gravação mas já está de boa então vamos lá o próximo que eu recomendo para vocês que é o Metro 2033 está no precinho bacana R$8,85 num jogo bem bacaninho para você jogar também se você só está no 360 ele só funciona no 360 e ele também está no Xbox ou nessa promoção R$14,75 os dois metros esse aqui é a versão do 360 se você só tem o 360 queira aproveitar algumas promoções saiba que essa aqui é uma boa opção para você jogar no seu 360 também e o PES o Pro Evolution Soccer também está no precinho bacaninha para você jogar no seu 360 se você só tem o 360 gosta de jogar um futebol assim como eu que eu gosto para caralho de futebol e se eu tivesse o 360 com certeza eu teria que ter um PES um PES ou um FIFA alguma coisa para jogar e o PES 2018 está R$24,75 está no precinho bacaninha para você ter uma opção a mais para jogar até porque esse PES será o último PES do 360 a partir de 2019 não vai ser lançado mais PES para Xbox 360 nem para PS3 então 2018 é o último e ele está nessa promoção por R$24,75 recomendo para vocês também o próximo que eu recomendo para vocês que é um jogo que também é retrocompatível funciona no Xbox que é bem bacana que é o Rage ele é tipo um Mad Max é muito bacana esse jogo R$19,47 super recomendo para vocês o próximo que eu recomendo para vocês também é o Shadows of the Mad é um jogo muito foda muito foda meio de terror o tema também do jogo e cara está no precinho bacana R$14,75 está valendo a pena também o próximo é o DMC Devil May Cry R$17,70 uma opção bacana também para vocês aproveitarem e é isso daí beleza eu vou deixar aí os links na descrição os links vou deixar o link para você olhar o link do Xbox Power desça até lá embaixo lá embaixo vai estar a lista do Xbox 360 ou vou deixar fixado aí um por um aí você vai pesquisar um por um com o valor e o preço o valor e o preço com valores com o nome e os valores de cada um dos jogos do Xbox 360 se você não conseguir não quiser abrir link para não gastar sua internet você pode olhar aí também que eu vou deixar fixado nos comentários também beleza então presta atenção que tem muita coisa bacana além dessas que eu disse para vocês e principalmente retrocompatíveis que também vai poder jogar no seu Xbox One beleza então é isso aí tamo junto valeu é nóis e até o próximo vídeo deixa um like deixa um comentário aí e que ajuda muito o canal tá ligado é isso aí tamo junto valeu é nóis e fui